Os vigilantes estão no limbo, estão no purgatório, né? Por quê? Porque precisam do tema 209. Então é o caso do Beto. Trabalhou 25 anos, 24 anos, aliás, 21 anos foi antes da reforma. Precisa do tema 209 para começar a olhar o que vem depois, né? Porque se for aprovado isso aqui e o tema 209 não for aprovado, não tem eficácia. Não tem eficácia nenhuma para o vigilante isso aqui. Para quem está na insalubridade, né? Isso aqui está valendo, né? A hora que valer a parada, você já pode começar a armar. Olha bem, você pode começar a armar, programar hoje a sua aposentadoria sabendo os desdobramentos que vão acontecer, tá certo? Se você se conectar com a gente aqui, você fala com a minha equipe a respeito de planejamento. O que é o planejamento, Pedrosa? É fazer um diagnóstico, um pente fino, pegando a sua idade, pegando o tempo especial, o tempo comum, os pontos que você tem, os pontos da especial, que é a regra de 86, que a gente faz, mas não coloca ali, né? A gente não encaminha porque é muito ruim, a não ser que seja uma questão muito especial. O tempo de conversão. Ah, você tem tempo de conversão? Qual é a regra de transição que você está se enquadrando, né? Tudo isso para responder o quando. Quando você pode se apresentar? Pode ser na alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, tá? A, B, C, D, E. Tem quatro possibilidades, mas qual é a melhor, tá? Depois vai verificar exatamente o quê? Como eu expliquei, qual é a líquida, né? Qual é a renda mensal inicial? É responder a pergunta do quanto. Quanto que vai fechar o negócio? E aí, por quanto tempo? Aí você tem que fazer a projeção das perdas. Você pode ter uma contribuição adicional. Você pode fazer uma contribuição adicional, né? Para melhorar o valor. Você pode fazer a renda mensal inicial com descarte. Tudo isso é cálculo. Tudo isso é muito cálculo. Você tem condição de fazer uma reserva previdenciária, de repente, né? Porque uma coisa é você descartar, outra coisa é você fazer uma contribuição adicional, outra coisa é você ter uma reserva previdenciária. E aí você também imaginar qual é o prazo disso, né? Qual é o prazo que eu recupero? É mais um ano? É mais dois anos? É mais três anos? Como é que eu faço isso aqui, né? E aí você tem um GPS. Você tem um GPS, um guia de previdência social. Um guia dos passos que você vai dar para você ter a sua previdência, a sua aposentadoria. Os passos para você chegar na sua aposentadoria. E a gente dá um alerta da incapacidade e da morte, pensão por morte. Incapacidade que é a base de cálculo da pensão por morte. Então a gente vai dar um alerta também. Porque isso que a gente está discutindo agora não vai afetar o cálculo da aposentadoria por incapacidade e nem a da pensão por morte. E nem a da pensão por morte. Aí, Pedro, você fica falando em pensão por morte, de morte por incapacidade. É, meu irmão. Acontece. Hoje acontece. Amanhã vai acontecer. Depois da manhã vai acontecer. Isso faz parte da vida. É um risco de todos nós. Meu, teu e do teu vizinho e de todo mundo que você conhece. Então há sempre esse risco. E isso acontece. Isso é uma coisa. Por isso que é um problema. Por isso que você precisa ter um mapa, um guia da providência para você entender aquilo que está acontecendo. Não fazer igual a avestruz que coloca diante do risco, do perigo, da insegurança, do medo, da incerteza. Aí o que ela faz? Enterra a cabeça. Cava um buraco e enterra a cabeça. Como assim enterra a cabeça? Você não é uma avestruz. Espero que você não seja uma avestruz. O comportamento de avestruz não ajuda nada nesse ponto aqui na questão da providência. Então é isso aqui que é um planejamento. Isso aqui que é isso que eu estou convidando você a conversar a respeito disso aqui. É isso que você tem que fazer. Senão você não vai responder a pergunta. Você só vai responder a pergunta do quando. Ai, quando eu vou me aposentar, meu Deus. Cara, isso aí não tem importância. Porque geralmente a primeira opção não é a melhor. Você tem que responder a quanto eu vou receber e por quanto tempo. Quanto eu vou receber e por quanto tempo eu vou receber esse negócio, cara. Porque eu preciso chegar lá na minha terceira idade com paz e tranquilidade. Com dinheiro no bolso. Ah, senão eu vou padecer, né? É essa a ideia, tá? Então se você fazer isso aí, você vai ficar atualizado por um ano, que é a garantia que a gente dá. Mudou a lei? Mudou o PR42 aqui? Mudou a lei? Porque quando aprovar o substitutivo, vai mudar a 8.213. Eles vão ter que adaptar. E depois vai mudar o decreto 3.041. E depois vai mudar a portaria do INSS. Então a gente vai adaptar isso para você. Para garantir que você tenha realmente o GPS. Quer saber o que você vai fazer, quando você vai fazer, como que você vai fazer. Porque eu vou levar você pela mão. Eu vou dizer para você, vou desenhar para você o que você vai fazer. Se você seguir o roteiro, se você não sair, se você seguir a fórmula, se você seguir o passo a passo, você não vai se perder. Você vai ter o GPS, né? Imagina você entrar em uma grande cidade, em uma cidade que você não conhece, pode ser uma cidade pequena. Você não conhece a cidade. Você vai se perder, cara. Se você não tiver o GPS, não saber, não ter um guia, você vai se bater, vai bater, vai lá, vai fazer para cá, vai se perder. É isso que a gente não quer. E a Providência Social virou uma coisa complexa para caramba. Virou um... E se fosse só complexo, não, ela está cheia de armadilhas, barreiras, armadilhas e barreiras que confundem a sua cabeça exatamente para cumprir o papel do qual ela foi feita. Que é para você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Então, fuja disso. Fuja desse destino. Como a gente chama aqui. Fuja, louco. Não fique aí, tá? Então, é aqui. Hoje mesmo, aproveita e se conecta aqui com a gente, fala com a equipe aqui a respeito do planejamento. Maravilha!